Música 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 Agora nós vamos cantar uma música Que não deixa de ser uma oração Ela fala Quero uma vida contigo Quero que você esteja o meu abrigo na tua cidade Amém? Música Música Como a vida contigo Quero que você esteja o meu abrigo Na tempestade Na tempestade Música 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 Seja misericórdia Tu moraste por nós Força luz deste mundo Eu estou feita Uma grande vitória Quanto a morte na luz Hoje os céus e terra Jaira desce, Jaira desce Mão correndo, maravilloso E assim não vai Seja misericórdia Seja misericórdia Seja misericórdia Eu estou feita Mão correndo, maravilloso E assim não vai Seja misericórdia Seja misericórdia Seja misericórdia E assim não vai Seja misericórdia Mão correndo, maravilloso E assim não vai Seja misericórdia 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 Seja misericórdia E assim não vai Seja misericórdia E assim não vai Ó bandeira hoje, maravilhoso Que é fio do mar Que me adianta em frente Que é fio do mar E nós estaremos junto com os anjos lá no céu Exultando o nome dele Mas enquanto nós não estamos lá Nós podemos abrir o nosso coração aqui E falar, Deus, abre o nosso coração Para que nós sejamos como aqueles anjos Que estão diante do seu trono te glorificando Que nós te glorifiquemos aqui, Senhor Com todo o nosso coração Com todo o espírito em verdade Que nós te agradecemos Honramos o teu nome Glorificamos a ti Pois tu nos deu a vida eterna Amém? A CIDADE NO BRASIL Os anjos no céu Na terra aceleram Porque assim eu quero que me salva A luz que está linda Andou sem pecado Em paz, despedindo de Deus A paz, abençoado Seus filhos, os anjos no céu Glória a Deus, a Deus Se o Filho sacrificou Um peixe de sangue Ele pavou por nós Glória a Deus, a Deus Se o Filho ressuscitou Eu não mereço Glória a Deus, a Deus Se o Filho sacrificou Um peixe de sangue Ele pavou por nós Glória a Deus, a Deus Se o Filho ressuscitou Eu não mereço Eu não mereço Ele pavou por nós Como um malfeitor e um rote E sentado em vivo nas mãos E o mar e o sessão do Senhor E o Senhor Jesus Para Deus Adeus Deus Sabe que eu O que eu fiz E sangue E salvou Para Deus Adeus Deus Eu não mereço Um bom ensino Para Deus Adeus Eu não mereço Um bom ensino E salvou Para Deus Adeus Eu não mereço Um bom ensino E salvou A próxima música que nós vamos cantar agora Ela se chama Implora o teu perdão Todos nós aqui Somos falhos O pecado entrou Nos corrompeu Só que Deus nos deu a oportunidade De receber o perdão Pelos nossos pecados Certo? Então Que nós podemos olhar Para o profundo do nosso coração E falar para Deus Pai Me desculpe se eu te interessei Senhor Usa A minha vida Para ti Senhor Perdoa 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 Que a gente possa dar Para os céus Agora Neste momento E falar Que tu É um Deus De misericórdia E que tu Tem misericórdia Com cada um de nós Então Pai Escuta A nossa emoção Pai Escuta Deus Com amor Pai Nos escuta Se a gente Disse Que é o Espírito Santo Veja Nossa Que é verdade Aqui Para os céus Cansa do céu, meu coração, de carinha, de vida, de paz. Cansa do céu, meu coração, de andar, de uma força. A luz que espalça as tuas, iluminares de vida, recebe Deus o meu favor, desde o mundo da repensação. Cansa do céu, meu coração, cansa do céu, meu coração, cansa do céu. Cansa do céu, meu coração, cansa do céu, meu coração, cansa do céu. 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 Cansa do céu, 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 cansa do céu, cansa do céu. 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 Cansa do céu. Cansa do céu, 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 cansa do céu. O Salvador Filho do Homem Comece O Salvador O Salvador O Salvador Amém. Glória a Deus, glória a Deus, meus irmãos, vocês estão de parabéns, glória a Deus. Ah, eu estou sem palavras nesse momento, eu estou sem palavras porque eu vejo que vocês são fortes, eu vejo que o poder de Deus está na vida de vocês. Mas, quando eu cheguei aqui hoje, tinha um frio, assim que nem agora, e as irmãs estavam ali, tentando pegar um pouquinho do sol, mas agora não tem mais sol. E mesmo assim, elas continuam ali, batalhando, mostrando o amor de Deus para as pessoas em momentos como esse, onde muitas vezes as pessoas não querem escutar. Eu dou glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, meus irmãos, porque agora eu vi de verdade que vocês são fortes. Isso aqui não tinha nada a ver com o que eu tinha planejado para falar hoje, mas eu estava ali e olhando como vocês estão assistindo a Deus com tanto amor, com tanta dedicação, mesmo sem ser remunerado. Eu vejo a fortaleza de todos vocês. Vocês têm ensaiado durante quase todo um ano, viajando de outras cidades, com uma só motivação, poder criar essas músicas, e de forma gratuita distribuir para as pessoas escutarem, de forma gratuita se apresentarem em lugares como esse aqui, para que as pessoas escutem. E que bom que a expectativa de todos nós está em Deus, a expectativa de nós está em Deus, não está nos homens, porque a vezes eles, eles não sabem apreciar as coisas que eles verdadeiramente importam. O mundo, o mundo, o mundo vive uma ilusão, amados, fortes são essas meninas aqui, esses meninos aqui, no meio do frio, fazendo esse evento aqui. Um evento que as pessoas do mundo, que aparentemente se fazem de bravo, os que somos caras, eles não têm coragem de fazer, em tempos como esses aqui, de pandemia, onde as pessoas estão, onde as pessoas estão tudo paradas, onde tudo para porque a motivação é o dinheiro, mas nós não paramos. A igreja do Senhor Jesus não para, porque a nossa motivação é outra, nossa motivação é poder mostrar o evangelho que mudou as nossas vidas, é poder ajudar você que está lá, do outro lado, quizás doente num hospital com coronavírus, você que está na sua casa, muito preocupado porque seu esposo ou sua esposa está lhe trazendo, você que acreditava que tinha tudo, porque tem muito dinheiro, mas não é assim porque você está preocupado porque não pode ficar grávida, porque você tem medo de perder essa riqueza, porque toda a sua força, todo o que você está, essa riqueza que você tem. Eu te digo que a verdadeira força vem de Deus. Eu já esteve no mundo, e lá no mundo, eu acreditava sim, que era só isso que nós tínhamos. Era só esta vida, e portanto, eu fazia tudo para tentar viver a vida o melhor possível, para esvaiar os meus prazeres, para satisfazer a bondade da minha carne. E sabe que, amados, isso é ilusão, isso só me levou a ser uma das pessoas mais infelizes do mundo. Isso só me levou à depressão, me levou praticamente ao divórcio, à solidão. Mas hoje eu estou aqui, não sendo mais o mesmo, como a música diz. Hoje eu estou aqui, sendo uma nova criatura. Porque um dia, assim como vocês estão escutando hoje, e assistindo hoje, alguém me falou do Cristo. Alguém me falou do Filho de Deus, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que por obediência a Deus e amor a nós, veio, e decidiu se desvestir, despir de toda majestade, para vir aqui na Teja, porque era necessário, amados. Era necessário nós, por si só, não somos nada. Tuve aparência. Vocês veem aquelas pessoas que aparentemente estão felizes ali. Elas têm um vacio aqui no coração, que sou Jesus. Pollo e preenchera. Você pode sair para uma festa, mas você não é forte, amados. Você é fraco. Se você não bebe uma cerveja, se você não está embaixo dos efeitos do álcool, você não consegue se divertir. Se você não consegue se fumar um cigarro, e não só cigarro, você sabe, que muitas vezes tem que fumar outras coisas. Você não consegue se divertir. Mas essa diversão, essa euforia, é transitória. Esses prazeres carnais, que tem na prostituição, que tem na lascivia, que tem lá fora, esse temporário, esse dinheiro que você tem, quando você morrer, não vai junto com você. Se Jesus voltar, não vai junto com você. Vocês, todos precisam, começar a repensar a vida de uma forma diferente. porque as coisas importantes de essa vida não são aquelas que nos vemos, não é um carro que nos dirigimos, não é a conta do banco que nos temos, não é sermos influenciadores de pessoas, e sermos vencedores aqui no mundo. De nada adianta ganhar o mundo e perder a salvação. o que é verdadeiro é aquilo que não se vê, é a vida eterna, amado. E nós, para entrar nessa vida eterna, precisamos tomar uma decisão nessa vida, precisamos tomar uma atitude. Não é ir na igreja, amados, o que vai te levar para o céu. Não é ter a Bíblia, a Bíblia aberta ali, em algum lugar e que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu, amados, é a fé em Cristo Jesus. Mas o problema é que a fé fala. Não tem como enganar a Deus. De Deus não se sombra, amados. Não adianta também falar agora aqui que aceita Jesus como Senhor e Salvador e quando sair daqui voltar para a mesma vida, para a mesma vidinha que você tinha. Não faça isso, amado. O pior problema não é um pecado. Já Deus providenciou solução para o pecado. O pior problema é negligenciar essa grande salvação que Deus providenciou para nós, escrito Jesus. Já Ele fez a parte dele. Agora nós devemos fazer a nossa parte, amados. Nós devemos reconhecer que somos pecadores. Nós devemos reconhecer que somos fracos. Que às vezes aparentamos ser fortes, mas somos fracos porque quando estamos no círculo em casa, quando vamos deitar a cabeça no travesseiro, a gente entende que algo está errado. A gente entende que está só sim. A gente percebe, amados, que tem algo faltando e eu posso lhe falar, amados. O ser humano é um ser biológico, ele é psicológico, ele é social, mas também é espiritual. E esse ser espiritual precisa ser ativado em nós, precisa ser vivificado em nós por um pecado. A consequência do pecado, ele tem apagado esse nosso ser espiritual ao ponto de nos levar a viver. Segundo a nossa carne, a gente só sente prazer nas coisas da carne. a gente só tem presta atenção para que a concupiscência nos fólios a minha filha se transformou no criador do universo, aquele que ninguém que nem ciência pode explicar, aquele que está no controle de todas as coisas, planejou para o ser humano. Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança, seres espirituais que não iam se importar somente na invaidade, seres espirituais que não eram para valorizar mais as coisas materiais que as coisas de Deus. Seres espirituais que teriam fome e sede pela sua palavra, por ter comunhão com Ele. Mas não nos deixamos levar. E é verdade que existe um inimigo, um inimigo que segue o entendimento das pessoas para que essas coisas não replanteçam. Mas é verdade que tem uma parte muito grande que é nossa, porque se nós decidimos creer, amado, não tem que ir que ir de nós esse galantão, esse galantão da vida eterna, esse galantão de sermos mais do que vencedores aqui na terra e lá no céu. Esse galantão que te faz feliz mesmo quando você está doente, que te faz ir mesmo quando você está passando pela pior situação da sua vida, porque você tem fé, você tem fé no amanhã, você tem esperança e sobre todo certeza, amado, da vida eterna. Quando você tem certeza da vida eterna, nem pandemia, nem coronavírus, nem amor, nem altura, nem profundidade. quando você tem certeza, da vida eterna, amado, nenhuma dessas coisas te tiram a paz. Amor, você não te vence mais, porque esse Senhor Jesus, ele venceu amor, e ele fala que no mundo teremos tripulações, africas, mas que temos que ter bom ânimo. Esse bom ânimo, amado, é só pela fé, porque as situações não bateram a tua porta, mas se você crê, se você crê, você já venceu, você já venceu, o que você está fazendo, de roubar isso que você está escutando agora, saber que para o que verdadeiramente importa, saber que o que te importa, não somos distrações de esse mundo, não é isso aqui, não é nem a estrutura maravilhosa que foi montada agora, não é, se um irmão ou um irmão está mais lindo, ou mais feio, o que verdadeiramente importa, amado, é que se você acredita, que você precisa de Deus, que você precisa de Deus, o que verdadeiramente importa que se você se rende agora, e toma a decisão de não ser mais sumiço, Deus põe-te a mudar, Deus põe-te a tirar dessa condição que você está, essa é a bondade de Deus para cada um de vocês, a bondade de Deus para cada um de vocês é que se vote para Ele, de verdade, e aqueles muitos irmãos que estão aqui, não desistam, amados, vocês precisam prevalecer, vocês precisam perseverar, porque já vocês têm um galardão, mas o inimigo Ele está tentando tirar, Ele está tentando te desanimar, para você não buscar Ele, Ele está tentando te distrair, não perca isso, amado, é de graça para nós, foi pela graça de Deus, mas tem um preço, um preço muito grande, e às vezes eu fico triste, porque não valorizamos, às vezes eu fico triste de ver as pessoas como elas caminham para a perdição, como elas caminham para a perdição, Elas não conseguem encercar essas coisas, as coisas espirituais, mas eu oro a Deus, porque Ele abre o entendimento, abre o entendimento de todos aqueles caídas, não encerra que o único caminho é Jesus, eu oro a Deus para que Ele abra o entendimento de você, em nome de Jesus, amém, amém, eu deixo a vocês, amados, com a manga do mês, eu deixo a vocês, amados, com a última manga, com a última música, ela diz que a igreja não pode parar, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos aqui, porque as trevas, elas não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus, é por isso que nós avançamos quando mais ninguém pode avançar, é por isso que nós, não desistimos, é por isso que nós perseveramos, porque o amor de Deus é chamado na nossa vida e na nossa fortaleza, é o que faz a diferença, você também pode se tornar filho de Deus nesse dia, você também pode ser alcançado com a graça de Deus nesse dia, Ele te ama, Ele te ama e está esperando pela tua decisão, obrigado, e está esperando Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Obrigado a todos A graça e a paz do Senhor Jesus Seja com cada vida, cada família aqui representada Certamente vocês honraram esse trabalho E Deus vai honrar a sua vida também Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos Nos abençoe